Se eu acho que você é bom e te respeito, olhar no fundo do teu olho é a maneira de mostrar isso Se você não gostou, eu olho no olho da hora, parceiro, escuto o que eu falo, agora que vou te explicar Ao invés de só olhar o meu olho, puf, ranquei e vou jogar bola de fúdico, teu globo ocular Eu não vim brincar e mostrar o meu PCD, fazendo rimas tão loucas que não vão retroceder Você que é retrô, minhas pistas vão proceder, você não contente, por isso agora eu te bato Como um tapa, como um peito, pra mim você é fato, carinho é mato que é onde eu venho Então mantém a essência, essa é a minha crença, te matei com rimas violência Agora é de culto pro meu olho, mas vou te explicar que agora você é um cuzão Não vê minha vitória e você bota o olho gordo, eu vou arrancar o seu e aí eu vou portar um buligão Mas tá tranquilo, sabe que esse é meu truque, ele falar de fato, opa, cana está Então pode chamar de dofredipo saiduc Você sabe que você não é marujo, tem o pato que toma banho e o outro é o mal lavado Entendi o porquê de ser bico sujo Tudo bem, você sabe que você capota, bota no CD com todo respeito amigo Quer mais rap do que isso, então no álbum do sabote Boa! Essa cultura, essa cultura, grita E ferrofe, e ferrofe E futuros, barulho, teu calderão Oh, 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 oh O que é isso? É agora, é agora É agora, é agora Você não é da rataria, mas eu vou provar que você é um rato Você entendeu como funciona? Até porque isso é um fato Se inscreva no canal ativa o sininho, rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos, tamo junto Obrigado, geral, pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Eu sou um rato, da hora mesmo É sem marola, com sentimento Você veio vestido até de Coca-Cola Se eu sou um rato, por isso que eu vou cair pra dentro Tentar fazer, mas cê não sabe O brilho chega, mano, e te espanca no drill Pra fazer as rimas que são boas, que já cabem no contexto Na qual você nunca ouviu Então, você vai ter que entender Que rimando, mano, eu faço tipo Osaru Até porque você na sua frente tá um mar Por esse motivo na bloca, mas não é uma tela azul Não deu uma tela azul Você que é pau no cu e já não sabe o que cê faz E o bagulho é louco, pai, hoje eu já chucro Pra mostrar pra você que tudo é lucro Eu nunca que vou ser um criado mudo, se eu sou um gabinete Você que é a placa, mãe que ficou de enfeite Depois de queimar, mano, só foi plant Cê não aguenta, pai, porque as rimas derretem você Porque os versos é quente Não, os versos é quente, como assim? Para na batalha, agora você é um vacilão Já disse o ditado que não aguenta queimar No meu campo de guerra, não aguento o calor, exalto o caldeirão Mas demorou na estudante Eu quebro este dente Já que a minha gima que debata Então é questão de ser computador Você tá fudido, tá dentro da lixeira, só basta É... É... E vem vacilo com a pagada, nunca vai ser esquecida Na estudante se dizia Rimas estridentes de ser ouvidas Porque são tudo zoadas, repetidas Trocadilhos fracos, pra mim só rima perdida Cê tá falando que o caldeirão é o que perde, mano Eu dou uns puxa, sou o bruxo, é a mágica nessa batida Mas cê quer falar o quê do meu estilo? Calma que Breno se petrifica E muitos falam que você parece o Monika Mas não sei se você se identifica Mas calado na minha frente e no chão É onde o crano do magrão fica A diferença é tu magrão e tu murica Eu dou os suas discos, manda, suporta e o outro me identifica Ae! A diferença é minha pro murica, mano É que o cara mete uns versos insano E ninguém tava ouvindo ele E eu mesmo sem me ouvir, continuo amassando Não tem nada a ver, parceiro, eles podem não gritar Mas ae, vamo parar pra pensar Você quis me identificar e me comparar Com o cara que é bom Você tão ruim que com quem vou comparar? Mas cê sabe, mano, que cê Não entendeu o que é o seu fim Me compara comigo mesmo Até porque eu só posso perder pra mim Mas tudo bem Ele falou até do murica Mas nessa batalha seu cérebro é opaco Você não é o magrão, murica Tenho o puro suco Na minha frente eu já quebrei É o puro saco Ai não É o puro bagaço do suco da fruta Onde você acha que você é bom Meu parceiro, eu tô vendo Fica tranquilo Leia mais das alta ajuda Que te fortifique Faz você seu zika Se não fala caldeirão Eles já não grita Você é bundão Eu não sou murica Eu sou o magrão Na sua vida eu sou a zika Uouuuu Uouuuu Mas não importa porque Mas na vida não é filme O jogo é uma moeda Cê é a cara do rap Mas quantos já desonraram a coroa por crime Falou caldeirão Ei, 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 ei Até porque você sabe pra mim Você é um Boston Huck É o que cê leva na alma E no que cê leva é o nas costas Mas tá ligado Essa que é a sessão Que se foda Que a sua opinião Não vale de nada Honra o caralho Eu quero que se foda Eu faço rap foda Represento a porra toda Eu não quero medalha A rima é verdadeira Porque se eu tô na guerra No pescoço é bandoneira Uouuuu Sem consequente Cê me trata como irmão e não é meu parente Falou que era o palhaço O assassino tô na frente Que o meu ele é de ferro e tem doze bala no peito Tem doze bala no peito? Cadê o seu contexto? Você tá respondendo Aqui o seu próprio texto Por isso que meu rap é mais grotesco Eu prefiro é abraçar a oportunidade Do que os graus de parentesco Uouuuu Uouuuu Uou 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 Duas situações se acreditam Só que infelizmente Sua verdade nunca foi a mais bonita Eu conduzo o texto Você não acredita Não preciso acreditar Nos parágrafos da sua escrita Uouuuu Uouuuu Amo play e sparquei um playboy Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Das meu irmã não sabe que eu sou tutubaldi Esquece o play O Cut é underground Demorou parceiro Só que você tá com Um hey na barriga Cê espancouhigh boy sim Mas foi nas antiga Agora é bom Cê chega calmo respirando nur tem mais boy pra bater Que a favela da dominaeêêêêêêiteto Dominaram! VOU! 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 Então vai, então vai! Calma aí, deixa eu mandar, deixa eu mandar! Meu mano, sabe que eu faço frio Favela tá dominando e não é pra distrair Melhor, meu mano, você sair A favela tá dominando desde o dia que eu pisei aqui E o dia que você sair Não vai ter uns moleque pra continuar isso daí A favela não é você e a favela não é o prado A favela é o sonho, a favela é o legado A favela é o legado Tudo bem, meu mano, eu entendi o improvisado A favela é o legado, esse é seu fim Claro que vai ter vários mano, igual você que se inspira em mim Eu sou homem você em vários cara Pra que que eu vou desmerecer pagar uma rajada? Respeito pra caralho a história que cê fez Mas abaixa sua bola que hoje em dia já é minha vez O RJ eu não vou esquecer Cê tá ligado que eu já vim pronto pra te fazer Eu vim pra batalhar e vou receber cachê Voto de passagem e pague com crânio do JP Cê vai voltar pro RJ É nessa que cê pede porque pra mim é idiota Volta pro RJ, saco não Porque Urubu não vai voar em terra de gavião Caralho Moroz Esse céu é todo meu Esse céu é todo seu Só que aqui eu tô maduro O céu é todo seu Por isso ele tá escuro Cê sabe porque eu tô na disciplina Eu converso com Deus na tempestade Toda vez que eu faço rir, irmã Eu morro, você tá ligado Tá no lamento, tempestade de novo Cê acha que é o moleque do tempo Aê, eu te lavo E você vai ficar na vaga Não se engana, só vivi de gama Vou ser um copo d'água Eu não sou um copo d'água Aqui nessa batalha É o nosso que agora O prazo humano deu palha Mas já prorroga Não urna a droga É um copo d'água Que seu otário quer pirata se aforga Deixa o like, se inscreva no canal E assim, tá ligado É legal Aê, parceiro Hoje eu acabo com você O copo d'água Eu virei no chão Com o verbo e bebê Eu posso até ser um verbo Só que eu tô com a rima Eu represento o centro Ele disse que o JP é o verme Quando você menos esperar Eu vou te matar por dentro Como você é o tempo? Ai, no chão Eu vou te matar por dentro Eu vou te matar por dentro Eu vou te matar por dentro